Continua com a primeira pergunta, mestre. Com essa nova alta na taxa de juros, não vê a renda fixa pré-fixada atrativa para uma possível arrefecida futura na pressão impulsionada? Então, se você tem a intenção de travamento de ganho em renda fixa, se é o que você quer, é um travamento de ganho, sim, seria interessante fazer o travamento com a renda pré-fixada nos níveis agora de onde deve chegar, uns 12, 12,5% talvez. E não estou discutindo se é 12, 13, 14 que vai chegar. Esse não é o ponto, mas deveria-se sim. Se você tem a intenção de travar rendimento com as taxas mais altas, dado que você quer juros, sim, seria interessante fazer esse travamento com o pré-fixado, uma vez batendo ali próximo das máximas, começar a travar paulatinamente o capital com várias taxas de juros. Isso dito, é isso que a gente quer. Eu não acho que é isso que a gente quer, porque uma vez eu travando minha taxa de juros pré-fixada num título ali com níveis mais altos, quando bater mais na tampa do esperado ali de crescimento de juros, eu consigo travar e aí para um ganho de renda fixa é um delta mais interessante, dado que eu consigo prender naquela taxa das mais altas que a gente vai ter por um bom tempo, se supondo que haja o arrefecimento. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que pensar que o sistema não se fecha só na renda fixa, certo? Então, assim, cada real alocado na renda fixa é um real que não será alocado em investimento de renda variável e à medida que eu tenho aquele arrefecimento da taxa da inflação e por conseguinte um alívio de pressão sobre taxa de juros, eu acabo reduzindo paulatinamente, com a medida que o juros vai reduzindo, eu acabo reduzindo o custo de crédito. À medida que eu vou reduzindo esse custo de crédito, eu vou melhorando a situação para tudo que é operação de capital aberto. Então, assim, sim, eu teria uma taxa travada em níveis mais altos comparativamente com outras taxas de renda fixa, porém, entretanto, todavia, o mundo não se resume à renda fixa, o sistema não se resume à renda fixa, não é como se tivesse reais para serem usados em renda fixa para serem usados em renda variável. Então, à medida que eu travo aquela taxa, para a renda fixa, nos próximos períodos, vai ser a coisa mais interessante que teria para fazer em renda fixa. Porém, à medida que o juros vai caindo e aquela renda fixa fica mais competitiva frente a outras opções com renda fixa, ela fica completamente menos competitiva versus o sistema de capital aberto. Por quê? Porque à medida que o juros vai descendo, eu vou tendo um estímulo menor para guardar capital, para fazer poupança, poupança no sentido contas públicas, para guardar dinheiro como consumidor e eu tenho um incentivo maior para empresas de grande porte investirem. Então, eu entro justamente numa vertente de marginalmente aumento de crescimento das empresas, marginalmente aumento do consumo do cliente, do usuário daquele serviço e por aí vai. Então, assim, sim, eu teria um travamento em taxas de juros mais altas, porém, quanto mais os juros for caindo e mais comparativamente entre renda fixa aquela taxa for positiva, menos interessante ela é como investimento se eu considerar a floresta como um todo. Se eu tirar o foco da árvore da renda fixa e ver a floresta de investimentos como um todo, eu vou ver que claramente, à medida que o juros vai descendo, aquela taxa fica mais competitiva versus outras rendas fixas, ao mesmo tempo que mercado de capital privado, bolsa de valores, ações, fica muito mais interessante à medida que as operações começam a conseguir alavancar as operações com o custo de manutenção daquela alavancagem de carregamento da dívida muito mais baixo. Então, assim, comparativamente, se eu só tivesse opções de renda fixa, sim. Se eu quero travar em renda fixa e é só isso que eu quero fazer, não quero capital de renda variável, sim. Se eu estou aberto para investimento em outros veículos que não são renda fixa, aí não, aí não faz sentido pelo que eu acabei de explicar, certo? Obrigado.